Música Na Turquia não existe igreja evangélica, mas já é um pouco mais liberal, tem católicos, tem muçulmanos, tem outros tipos de religiões lá, então já aceitam mais, mas não temos igreja evangélica, então estamos vendo o culto online, conversando com as pessoas, mas tipo vivo, essas coisas não tem problema nenhum. Sentiu falta, mas não chegou a atrapalhar a sua carreira no caso? Não, senti falta, não chegou a atrapalhar não, porque acho que a comunhão também, tem como você ter sua comunhão com Deus, lógico que é importante, você está no meio dos irmãos, você está indo para a igreja, está tendo aquela comunhão, mas a gente consegue ter aquela intimidade com Deus, nas orações, em casa com a família, lendo a Bíblia, isso é muito importante. Música